pós-milenistas. Então temos aí a questão da história do amilenismo a partir de agora, tá certo? E aí temos grandes representantes aí, grandes representantes do amilenismo. Então, Orígenes, que era da escola de Alexandria, uma escola que valorizava muito a alegorização dos textos bíblicos. Eusébio de Cesareia, um grande historiador do cristianismo, tá certo? Depois de Lucas, né? O doutor Lucas. Houveram também outros grandes historiadores, mas eu creio que Eusébio de Cesareia é um dos mais conhecidos, associado aí à corte de Constantino. Ok? Então Eusébio de Cesareia, também um amilenista. Aí temos Jerônimo, entre 347 e 420, autor da grande obra, né? Da tradução da Bíblia para o latim, é chamada Vulgata, tá certo? Havia outras traduções, mas foi encomendado a Jerônimo esse trabalho, um trabalho muito bem feito, né? Um trabalho muito bom, a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, né? O latim comum. E era um amilenista também, defensor desse conceito. Nós vemos aí grandes exponenciais do cristianismo da época, grandes pensadores, que reagem àqueles excessos levantados pelos criastas. E aí temos Agostinho, né? Agostinho, uma coluna mestra aí da teologia, não só dentro do catolicismo, e nem só na Idade Média. Até hoje, Agostinho é um grande referencial do pensamento teológico. E, aliás, aproveitado também pelos reformadores. João Calvino aproveita muito de Agostinho, Armínio, Zwing, Lutero. Agostinho desenvolve a questão teológica de uma forma muito brilhante, e até hoje é um referencial na área da teologia. Temos a questão da trindade desenvolvida aí, os tratados de Agostinho, a cidade de Deus. Inclusive, dentro da cidade de Deus, é o texto onde encontramos a abordagem de Agostinho sobre essa interpretação abrienista. Lutero é aquele que deu o pontapé inicial e a reforma. A certa reforma que estará sendo comemorada aí esse ano, os 500 anos da reforma. E João Calvino. Está aí, João Calvino, da ala reformada na Suíça, aquele que implementou a reforma na Suíça, juntamente com Zwingli. E a obra magna que ele deixou, as institutas das quais estaremos lendo, um trecho das institutas, tratando também acerca dessa abordagem dele à questão milenista. Está certo? A questão amilenista. Então, temos aí grandes pensadores que defendiam o amilenismo. O amilenismo surge como uma rejeição ao kiriasmo, como eu já expliquei aí no quadro passado. Está certo? O amilenismo surge como uma resposta ao kiriasmo, levada ao excesso por cristãos primitivos, e principalmente pela seita montanista, após o Conselho de Inicéia. Ele condenou essa seita e acaba também, de certa forma, marginalizando o pensamento que ele acha, o pensamento primitivista. Ele ganha força com a escola alegórica de Alexandria e com o fortalecimento do poder da igreja durante Constantino. Então, temos aqui a escola alegórica, a sede defendida por Orígenes, e depois o estabelecimento da igreja, a institucionalização da igreja com Constantino e Eusébio de Cesaré era associado a ele. Então, Eusébio fala de uma forma bastante benéfica a Constantino. E não poderia ser de outro jeito, né? Depois de tanto tempo de perseguição da igreja, a igreja agora ser institucionalizada, ser oficializada como a religião do Estado. Então, hoje o pessoal gosta de meter o pau em Constantino, né? Temos as seitas aí, metendo o pau em Constantino, metendo o pau nesse pessoal aí da época da institucionalização da igreja. Mas tem que também olhar o lado deles, né? As pessoas que geralmente fazem essas críticas nunca sofreram na perseguição. Nunca estiveram numa situação de serem ameaçados de morte por causa do Evangelho. É muito fácil criticar uma situação que você não viveu. Então, o que acontece na época desses caras aqui, a igreja estava saindo de uma grande perseguição. Ainda haviam muitos governantes, muitos prefeitos romanos, muitos tribunos, muitos generais, que implementavam perseguições cruéis, cruéis, cruéis. No livro de Eusébio de Cesaré, História do Cristianismo, ele narra cenas grotescas de perseguição. Ele narra cenas perturbadoras, de torturas, de perseguições ferrenhas contra a igreja. Então, o que acontece? Quando estes homens viam em Constantino a possibilidade da igreja ser oficializada, ser um órgão oficial do Estado e ganhar liberdade de culto, de pregação, estabelecimento de templos, e por fim, poder pregar a Cristo de forma livre, e não só isso, é ter autoridade do Estado para pregar e não ser perseguido, não ser questionado até. Então, infelizmente, foi um caminho natural a questão do apoio total e restrito a Constantino. Então, quando Constantino estabelece a institucionalização, Constantino, na verdade, a partir dos sinais que ele mesmo dá, ele está olhando para essa questão de uma forma apenas política. Apenas política. Então, a partir dessa esperteza, inteligência que ele teve, de usar esse público grande, esse público extremamente grande e marginalizado do contexto social da época, ele usa esse público como uma força propulsora do seu governo. Então, ele dá benesses a esse público e se beneficia da força que esse público tinha, o peso que eles deram ao próprio governo dele. Então, Constantino aproveita do cristianismo e o cristianismo é beneficiado por Constantino. Agora, é lógico, é inegável os efeitos nocivos que isso deu no futuro, na história. Então, a igreja sendo institucionalizada e sendo imposta, que tipo de conversão nós esperamos disso? De um pagão, de um idólatra, ao qual o governo impõe que ele se torne cristão a partir de amanhã. Senão ele será morto. Ele não pode mais... Os templos estão desautorizados, os sacerdotes são perseguidos, os sacerdotes pagãos, e a partir de então ele tem que ser cristão. Que tipo de cristão nós esperamos que ele venha a ser? E aí surge o grande sincretismo que trouxe para dentro da igreja católica todos aqueles símbolos do paganismo que estão ocultos, velados, debaixo de uma aparência cristã. E aí, oração por mortos, oração por santos, vela, né? E aí, todas essas questões aí que estão dentro da igreja, mas que, na verdade, têm uma origem pagã. O próprio estabelecimento do Natal, que é inegável essa data do Natal e a associação com o culto à Mitra. Então, há prejuízos? Há. Mas, por outro lado, nós temos que ter essa visão franca, sincera, né? E que, na época, não se podia esperar que outra atitude fosse tomada, se não a de apoio a esse governo que, a partir de então, ia favorecer o cristianismo e a permitir que o cristianismo existisse de forma tranquila, sem ser perseguido, né? Que a igreja crescesse e se desenvolvesse sem ser perseguido. E a questão abilenista para Eusébio estava muito clara. Constantino estabelece a igreja como uma instituição, a igreja, a partir de então, tem poder, e que poder é esse, se não o reino milenial? Então, o milênio é isso. O milênio é a igreja reinante, a igreja poderosa, a igreja que está estabelecendo-se na Terra e dominando todas as fronteiras. E, com isso, o milênio é agora. O milênio está acontecendo neste momento. Tanto na teologia medieval quanto na reforma, essa escola de interpretação conta com representantes de peso, como Origenes, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e, principalmente, Agostinho, que abandonou o pré-milenismo. Então, veja, no começo, Agostinho, ele manifestava um ponto de vista, de certa forma, favorável ao pré-milenismo. E se você... Depois eu vou trazer um autor, um autor que... O livro foi lançado pela Editora Vida, está certo? Editora Vida. E ele traz uma análise exergética de Apocalipse. Então, mais para frente, eu vou trazer essa análise aqui. E ele pega a leitura do texto no original, a partir da exegese, a ideia predominante é da literalidade, a partir das palavras que são usadas ali. Então, há palavras empregadas com relação ao milênio, que em outros textos ela é empregada de forma literal. Então, temos aí, se o emprego delas em outro texto é literal, porque só aqui é alegórico. Então, temos aí, na questão exergética, na questão exergética, puramente exergética, vamos chegar a um consenso de que o pré-milenismo, enfatizando a escola, enfatizando a leitura literal, na verdade, está de acordo, está em sintonia com a exergese do texto. E Agostinho, de certa forma, devia ver isso, porque ele, em algum momento, ele foi pré-milenista. Depois, fazendo esse caminho da crítica ao criasmo, que é o excesso, a certos antiquiriastas, o caminho natural foi o amilenismo, que é a proposta de interpretação alegórica sobre o texto, na verdade, uma crítica a esses excessos causados por esses intérpretes, os intérpretes criastas. Na época da Reforma, temos diferentes teólogos que defendem esse ponto de vista, mas com abordagens diversas, como, por exemplo, Lutero, e Calvino, Lutero e Calvino. Mesmo que Calvino entendesse que o milênio não era literal, não afirmava que a Bíblia, num todo, fosse alegórica. Aqui a gente deixa bastante claro para diferenciar a escola amilenista, está certo? A escola amilenista do simbolismo que vimos ali naqueles autores que trouxemos aqui, os autores preteristas, histórico, está certo? A questão, a abordagem existencial de Bultman. Então, aquilo é um simbolismo, mas é alimentado por uma leitura de uma filosofia existencial, uma filosofia que encara a Bíblia como um texto mitológico, o que não é o caso aqui. O caso aqui é de alguém que entende que a Bíblia é um livro revelado, sim, aquilo é uma profecia, sim, só que a leitura que se faz dela é alegórica, não literal. Tanto Lutero quanto Calvino e grande parte dos teólogos de então estavam sob influência, de Agostinho que rejeitavam o pré-milenismo em razão do excesso do quiliasmo. Então, a questão da resposta aos excessos de interpretação dessa escola quiliasta. Está certo? E aí, temos aí os dois textos que eu pretendo fazer aqui uma leitura e depois a gente passa para o pós-milenismo. Faço a leitura aqui desses textos e depois a gente passa para o pós-milenismo. Primeiramente, leitura do livro de Agostinho A Cidade de Deus.